O livro de Mateus pode ser chamado de O Livro do Reino. Há 35 passagens centrais que ensinam sobre o reino de Deus. Nós, durante o mês de dezembro, os alunos da nossa Escola de Liderança para Jovens e Adolescentes, que nós fazemos todos os anos, durante o mês de dezembro, meditaram nessas 35 passagens, e eu junto com eles. Então, foi muito difícil escolher um desses textos. E, orando, buscando a direção de Deus, eu entendi que devia trazer para vocês hoje a passagem que está em Mateus, no capítulo 5, dos versículos 1 a 10. Vocês sabem que passagem é essa. São as bem-aventuranças. Um texto que nós temos um grande carinho por ele, como evangélicos, mas nem sempre esse texto é tão bem esplanado, ou tão claramente esplanado. E hoje nós vamos ter a oportunidade de visitá-lo. Abra a sua Bíblia. Eu vou usar a nova versão internacional. Mateus, capítulo 5, versículos 1 a 10. Mateus é fácil, gente. É depois de Gênesis. Mateus, capítulo 5, versículos 1 a 10. Esta é a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz assim, Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo, Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Você quer ser feliz? Acho que cada pessoa pode dizer que sim, eu quero ser feliz, quero ter uma vida confortável, sem muitos estreitos, sem muitos apertos. E de fato essa é a vontade de todas as pessoas que nós conhecemos. Todo mundo que a gente conhece quer ser feliz. E essa frase, eu tenho o direito de ser feliz, parece que se tornou o slogan dessa geração. Eu tenho o direito de ser feliz. E por causa disso, muita gente não tem vergonha, nem medo, nem receio de tornar até os outros infelizes, desde que eu seja feliz. Mas o fato é que essa busca desesperada pela felicidade tem se revertido em cada vez mais infelicidade. de modo que os consultórios dos terapeutas para todo lado testemunham disso. E a depressão se torna a doença do século. E as pessoas andam angustiadas, aflitas, ansiosas. A venda de remédios para ansiedade, para depressão, é um grande negócio. E quanto mais as pessoas querem ser felizes, mais infelizes elas têm sido. E nós precisamos olhar então para esse texto. Porque esse texto vai nos ensinar como de verdade nós podemos ser felizes. O Evangelho de Mateus está, como se sabe, desde a Idade Média organizado em cinco blocos. Cada bloco do Evangelho de Mateus ele é organizado dessa forma. Há primeiro uma narrativa. São narrados vários episódios, milagres ou fatos que têm alguma coerência entre si. E logo depois vem um discurso de Jesus. Mateus juntou ensinos de Jesus sobre o tema que ele quer tratar. Ele conta fatos, conta milagres, e depois ele traz um ensino que tanto explica aqueles milagres como é precedido por eles. E nesse texto que nós conhecemos como o Sermão da Montanha uma coleção de ensinos, os fatos que precedem o Sermão da Montanha no capítulo 3 e 4 são fatos que mostram qual é a razão do ministério de Jesus. Qual é o centro da pregação de Jesus. Nós começamos com João Batista pregando o reino dos céus. Depois nós temos Jesus pregando o reino dos céus, começando a pregar o reino dos céus. Temos Jesus chamando discípulos para pregar o reino dos céus. Temos Jesus continuando pregar o reino dos céus por toda a Galiléia. O reino dos céus é um modo de Mateus para preservar o nome de Deus para os judeus, judeus até em português. Em português, o judeu quando escreve Deus mesmo que seja a palavra Deus ele vai escrever um D tracinho US para não escrever o nome inteiro para ter reverência com o nome de Deus. Então Mateus prefere dizer o reino dos céus. Mas é a mesma coisa que dizer o reino de Deus. Esse reino de Deus é o centro da pregação de Jesus. É o centro da missão de Jesus. É o centro da comissão de Jesus. Esta mensagem foi gravada durante o evento da consciência cristã e faz parte de uma série de outras mensagens que estão disponíveis no Blessing. Uma plataforma de estudos bíblicos focada em te auxiliar na sua jornada de fé. Acesse o link que está na descrição e saiba mais. Nós temos que pregar sobre o reino dos céus como Jesus pregou. Essa é a razão do ministério cristão. E a começar das bem-aventuranças e até o final do capítulo 7 o sermão do monte vai nos instruir sobre como é esse reino dos céus e de que maneira ele funciona. então nós vamos meditar sobre esse primeiro texto esse primeiro ensino que são as bem-aventuranças e ver qual é a relação que as bem-aventuranças têm com o reino dos céus ou o reino de Deus. Como é que Mateus introduz o sermão do monte? De que maneira ele começa de que maneira ele anuncia que ele vai mostrar os ensinos de Jesus sobre como é o reino dos céus? Ele diz assim em versículos 1 e 2 vendo as multidões Jesus subiu ao monte e se assentou seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los dizendo esses dois versículos são muito importantes porque eles estabelecem uma base para o ensino que vem em seguida deixa eu mostrar quatro coisas rapidamente para você aqui vendo as multidões o verbo que é utilizado para vendo aqui principalmente no tempo em que ele está seria melhor traduzido por percebendo não é ver com os olhos Jesus não só viu a multidão ele percebeu a multidão ele entendeu o que as pessoas queriam o que elas desejam o que elas estavam fazendo ali então o ensino que vem em seguida é um ensino que é resultado da percepção de Jesus ele percebe não só olhou que você está de camiseta preta você está de camisa vermelha não olhou apenas isso ele percebeu aquelas pessoas entendeu aquelas pessoas e então a mensagem que vem em seguida é resultado dessa percepção e desse entendimento quando ele percebeu as pessoas ele subiu ao monte e se assentou e é fácil de perceber e todos os leitores da bíblia estudiosos da bíblia concordado que há uma alusão aqui a Moisés trazendo do alto do monte a lei de Deus então no início do ministério de Jesus ele com toda autoridade sobe ao monte assenta-se como um mestre deveria fazer e vai trazer uma palavra que é a constituição do reino de Deus que é a base o fundamento deste reino do mesmo modo como a lei foi a base do estado da nação de Israel e então seus discípulos se aproximaram dele a palavra discípulo é uma um termo bastante interessante porque ele se origina no termo que quer dizer ou que significa a vontade de aprender então ser discípulo é alguém que tem desejo que tem vontade de aprender está muito na moda falar sobre discipulado e a gente anda pelas igrejas por aí e dizem ah eu sou discípulo outro é discípulo eu sou discipulador bom você tem real vontade de aprender porque essa vontade de aprender fez que na medida em que Jesus sentasse os discípulos logo se aproximaram dele você tem vontade de aprender cada oportunidade que você tem de ouvir Jesus falando você quer se aproximar dele podia falar mais sobre discipulado mas veja que essa percepção de Jesus das multidões essa vontade dos discípulos de aprenderem são a causa são o fundamento do ensino que vem a seguir e finalmente ele começou a ensiná-los dizendo a expressão na língua original ela é progressiva e ela é bastante interessante se Jesus abriu a boca e começou a ensinar colocando os seguintes argumentos porque essa palavra que está traduzida tão rapidamente como dizendo ela na verdade tem a força de o radical a raiz que está por trás dela é deitar quer dizer colocar assentar um argumento Jesus então vai colocar argumentos sólidos bem estabelecidos ele começou a ensiná-los colocando argumentos estabelecendo princípios e é o que nós vamos ver em seguida sobre o que é esse ensino de Jesus e como é que ele é transmitido o ensino de Jesus como começa nos oito argumentos seguintes é bem aventurados ele vai ensinar sobre bem aventurança ele vai ensinar sobre o que é ser bem aventurado você sabe o que é ser bem aventurado tenho certeza que você imagina a raiz maqui aqui que está nessa palavra ela significa enlarguecer alongar então o que que é ser bem aventurado é estar enlarguecido alongado não é ou é ter alongado e enlarguecido o seu ambiente a sua situação fica mais claro se a gente pensar no oposto qual é o oposto de largo estreito qual é o oposto de longo é o salário você acaba antes do mês terminar então ele não é muito longo ele é curto então a ideia de bem aventurado é alguém que está vivendo confortavelmente folgadamente largamente então veja bem Jesus olha uma multidão que está em volta dele ele percebe essa multidão qual é a coisa que primeiro chama atenção em Jesus percebendo o desejo daquelas pessoas a vontade daquelas pessoas quero ser feliz eu quero estar confortável vivendo folgadamente e o que é que Jesus começa a ministrar olha vou ensinar para vocês como é viver confortavelmente de que maneira você pode viver tranquilamente sossegadamente confortavelmente ser bem aventurado e ele vai nos ensinar sobre o formato desse ensino é bastante interessante porque a leitura pode enganar um pouquinho você começa a lei e diz bem aventurados os pobres de espírito então quer dizer que se eu for pobre de espírito então eu sou feliz não é isso que o texto está dizendo porque depois tem logo uma partícula que diz pois você não é bem aventurado porque é pobre de espírito você é bem aventurado porque seu é o reino dos céus a bem aventurança está sempre relacionada com a segunda parte do versículo não com a primeira então nós vamos encontrar essa estrutura bem aventurado fulano porque tal coisa acontece com ele então todas as vezes nós vamos ver essa mesma estrutura ser apresentada então qual é o conteúdo dessas bem aventuranças são oito bem aventuranças você nota que a partir do versículo 11 versículo 11 12 há uma nona bem aventurança mas ela pertence a outro ensino como é que a gente sabe disso é porque Jesus está nessa nona bem aventurança comentando a oitava bem aventurança e comentando para um público diferente ele vem se dirigindo mais provavelmente a toda a multidão uma duas três oito vezes e na nona ele se vira possivelmente para os seus discípulos e diz bem aventurado sois vós então nós vamos olhar para essas oito que constituem uma unidade de ensino e vamos deixar essa nona bem aventurança para depois cada uma dessas bem aventuranças então tem a mesma estrutura como eu disse as pessoas de uma determinada condição são ditas bem aventuradas mas a bem aventurança não se deve a condição delas e sim a algo que elas recebem a algo que elas recebem não é algo que elas fizeram nem algo que elas são mas algo que elas receberam sem terem feito e isso é a razão da sua do seu conforto do seu bem estar portanto aqueles que sabem que são dependentes isso é que significa pobres em espírito são dependentes sabem que não pode com suas próprias forças realizar nada aqueles que choram aqueles que são humildes os famintos e sedentos de justiça os misericordiosos os puros de coração os pacificadores e os perseguidos não tem sua vida largada e alongada pelo estado em que eles estão embora isso seja uma condição para eles receberem aquelas coisas que os abençoam o verdadeiro bem estar conforto a felicidade segundo Jesus nesse texto é ter o reino dos céus ser consolado receber a terra por herança ser satisfeito obter misericórdia ver a Deus ser chamado filho de Deus e ter o reino dos céus novamente repetido essas coisas não podem ser compradas não podem ser barganhadas não podem ser adquiridas não dá para você ir à farmácia e dizer me dá uma caixinha de bem estar me dá uma caixinha de felicidade não se compra veja bem novamente a lista como é que eu posso ser feliz eu serei feliz se e somente eu tiver o reino dos céus mas não se compra não se obtém ele é dado como consolo o receber a terra por herança o ser satisfeito o obter misericórdia o ver a Deus o ser chamado filho de Deus o ter o reino dos céus são coisas que nós vamos receber do Senhor e lembre-se que Jesus está tratando do contexto do reino dos céus todo o texto anterior e nós poderíamos incluir até mesmo o capítulo 1 e 2 porque ele trata do nascimento de um rei e os primeiros momentos de um rei o capítulo 3 e 4 vai tratar da pregação do reino e então quando se começa a ensinar o sermão do monte ele está no contexto dessa pregação do reino no reino de Deus você recebe as coisas que podem te tornar feliz que podem te dar esse bem-estar e são essas que nós vimos o reino dos céus é o contexto do livro de Mateus e a essência do evangelho de Jesus foi o cenário narrativo para esse ensino do sermão do monte e como é que o reino dos céus está presente nas bem-aventuranças veja lá versículo 3 bem-aventurados os pobres em espírito pois dele é o reino dos céus bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça versículo 10 pois dele é o reino dos céus veja só primeiro a gente nota que o reino dos céus é a única fonte de bem-estar aqui nessas oito que é repetido duas vezes duas vezes nós não vamos ouvir em oito vezes duas vezes a palavra consolo satisfação alcançar misericórdia mas ouvimos duas vezes pois deles é o reino dos céus a segunda coisa interessante é que o reino dos céus também se destaca porque ele é dito primeiro e último como fazendo um colchete um parênteses como organizando um conjunto reino dos céus é a primeira bem-aventurança reino dos céus é a última bem-aventurança nesse texto também vamos ver que o reino dos céus mencionado nas bem-aventuranças é também no capítulo 3 e no capítulo 4 a essência da pregação portanto ao manifestar o reino dos céus nas bem-aventuranças Jesus está falando daquilo que é a essência da pregação do evangelho agora como a bem-aventurança consiste em ter o reino dos céus o texto diz pois deles eles são bem-aventurados pois deles é o reino dos céus você vai ser feliz vai ter uma vida confortável uma vida alongada uma vida enlarguecida se seu for o reino dos céus essa é a palavra do senhor Jesus aqui não é se você tiver dinheiro é se o reino dos céus estiver sobre você se seu for o reino dos céus não é se você viver uma grande paixão um amor de novela é se o reino dos céus for seu não é se você tiver uma roupa bonita para estrear cada dia não é se você tiver um carro do último modelo não é se você tiver uma casa de mais de 400 metros quadrados é se o reino dos céus for seu se o reino dos céus estiver sobre você isso vai trazer a você alongamento enlarguecimento conforto bem estar mas como vamos olhar bem para essa frase primeiro nós temos essa partícula pois ela indica que não é quem eu sou o que eu tenho o que eu faço que me traz bem-aventurança a bem-aventurança vem por causa do reino dos céus segunda coisa que eu quero que você note é que deles é o reino dos céus não é aqui possessivo no sentido de que o reino dos céus me pertence no sentido em que eu sou dono do reino dos céus isso porque o reino é dos de quem que é o reino dos céus se o reino é dos céus como é que ele é meu também eu não sou dono do reino dos céus o pronome usado aqui conforme alguns estudiosos ele tem como raiz a ideia de um vento instável um vento que vem contra um vento que volta então esse pronome é faz a ideia retornar para a pessoa isso nos permite entender esse texto como o reino que é dos céus é para eles ou seja o reino dos céus é para você e quando o reino dos céus chega em você ele traz bem aventurança traz felicidade mas é preciso entender também o que é o reino a gente fala o reino dos céus o crente já pensa logo no castelo da cinderela com a bandeirinha em cima o príncipe encantado a carruagem de abóbora isso não é o reino dos céus o reino dos céus não é comida não é bebida o reino dos céus não é dinheiro o reino dos céus não é a arca do tesouro o reino dos céus não é um castelo o reino dos céus vem da palavra rei significa o governo dos céus significa que Deus em Cristo está governando a sua vida isso é o reino dos céus e quando Cristo começa a governar a sua vida dirigindo o seu querer e o seu efetuar dirigindo seus desejos dirigindo seus planos dirigindo seus sonhos dirigindo suas vontades então ele traz bem aventurança é quando você está sob o controle dos céus é quando você está sob o domínio de Deus é quando ele está governando controlando dirigindo a sua vida isso tem o poder de trazer bem estar aventurança mesmo mesmo como disse o professor Hernandes no meio da tempestade quando Jesus está governando os ventos está governando o mar está governando o barco está governando os discípulos então existe paz então existe bem aventurança esse é o reino dos céus por favor não confunda o reino dos céus com espaço geográfico não confunda o reino dos céus com uma propriedade não confunda o reino dos céus com uma conta bancária não confunda o reino dos céus com um domínio na internet não confunda o reino dos céus com uma doutrina com uma declaração doutrinária não confunda o reino dos céus com essas coisas o reino dos céus é Jesus dominando cada pensamento cada sentimento cada vontade cada querer seu todas as suas ações quando você puder dizer eu fiz isso porque Jesus mandou eu fiz isso porque Jesus ensinou eu fiz isso porque Jesus me orientou então o reino dos céus está na sua vida e aí a bem-aventurança e aí a bem-estar e aí a paz quando o senhor está nos dirigindo quando o senhor está nos governando o reino dos céus que traz bem-aventurança ele é o governo de Deus sobre a nossa vida ele não é feito das coisas que nós fazemos mas daquelas que o senhor faz não é das coisas que nós temos ou obtemos mas daquelas que ele nos dá e isso é que nos traz bem-aventurança governo do senhor sobre nós é impressionante isso pensar que esse mundo luta tanto por felicidade faz tanta coisa busca tão desesperadamente o bem-estar a felicidade procura tanto mas como diz o salmo 127 o senhor concede sustento aos seus amados enquanto dormem salmo 127 é precioso porque ele trata naquela época quais eram as coisas que mais podiam trazer bem-aventurança casa comida família um homem precisava ter essas coisas não necessariamente dessa ordem constituir uma família bonita e conseguir dar pra ela casa proteção comida e o salmo 127 diz que todas essas coisas vêm do senhor não é aquilo que eu faço se você continuar correndo atrás da felicidade é a forma mais fácil de não encontrá-la então o que nós temos nesse texto jesus percebeu as multidões percebeu muito possivelmente a sua busca pelo bem-estar a sua busca pelo conforto a sua vontade de fugir do aperto de fugir do estreito e quando ele percebeu isso ele começou a dizer vou explicar pra vocês como é que se consegue de verdade a bem-aventurança o bem-estar uma vida larga longa e ele começa a ensinar jesus ele não reagiu a essa percepção da busca por felicidade estabelecendo um projeto social pra tantos pobres que estavam ali você duvida que havia muitos pobres no meio daquela daquela multidão gente que não tinha nem o que comer jesus podia ter dito oh esse povo está buscando felicidade vou estabelecer um projeto social pra eles podia hein ou quem sabe jesus iniciasse um movimento político vamos começar aqui né movimento pelas diretas já isso vai trazer felicidade paz aqui pessoal herodes está muito tempo aí no governo vamos iniciar aqui um movimento democrático não foi o que jesus fez jesus também não lançou um programa de coaching disse ah esse pessoal está muito mal sucedido isso é o direcionamento psicológico deles não está muito bom vou ajudar a corrigir a visão deles dar um coaching aqui e aí eles vão ser mais bem sucedidos mais felizes porque a felicidade não está nessas coisas o que jesus ensinou é bem-aventurados aqueles que tem o governo de deus sobre a sua vida felizes são aqueles a quem deus está governando felizes são aqueles como diria tiago que não fazem os seus planos e dizem eu vou pra cá eu vou pra lá eu vou fazer isso eu vou fazer aquilo mas dizem se deus quiser se for a vontade de deus se for o querer de deus eu vou eu faço e essas pessoas finalmente alcançam felicidade quando deus está governando a vida delas quando deus está reinando em cristo sobre a vida delas e então o senhor jesus ensina o reino de deus como a forma de obter essa bem-aventurança esse bem-estar e nesse ensino o reino dos céus é mais uma vez destacado como a essência do evangelho você precisa dele em primeiro lugar em último lugar você precisa dele de uma forma destacada o reino dos céus é aquilo que nós precisamos essa mensagem essencial do evangelho é aquilo que jesus quer nos ensinar o que nós temos diante de nós é uma instrução clara jesus está dando uma instrução muito bem definida muito clara essa instrução é para ser seguida seus discípulos ouviram isso e depois eles ouviram também vão e discipulem as nações ensinando-as todas as coisas que eu vos tenho ordenado e então aqueles discípulos ensinaram para outros ensinaram para outros e esta palavra é para nós hoje ela é verdadeira para nós ela é necessária para nós em um mundo onde as pessoas buscam tão desesperadamente a felicidade na pós-modernidade as pessoas perderam a esperança nas instituições no coletivo e nós vivemos a era do macaco cada macaco no seu galho o individualismo a busca do prazer pessoal particular a busca do prazer egoístico egocêntrico nesse cenário tanto naquela época como na nossa Jesus está ensinando de onde vem a verdadeira felicidade a verdadeira bem-aventurança o verdadeiro conforto e este conforto duas vezes mais do que qualquer outra razão vem pelo reino dos servos vem pelo governo de Deus sobre a nossa vida e eu quero que você entenda isso hoje eu quero que você compreenda isso deixa de lado toda a ansiedade deixa de lado toda a angústia deixa de lado todo o desespero deixa Deus governar a sua vida deixa Deus dizer o que ele quer deixa Deus mostrar pra você o caminho que você deve seguir deixa Deus dizer pra você o que é que você deve fazer coloque-se à disposição do Senhor deixe que ele governe a sua vida nisso está a sua bem-aventurança essa é a palavra de Deus pra você e como eu quero que você possa pôr em prática isso como eu quero que você possa viver dessa forma como eu quero que você entenda isso porque nós estamos vivendo dias difíceis pra igreja nós estamos vivendo dias difíceis para uma nova geração que está olhando para os adultos que está olhando para nós e que está fazendo do mesmo jeito de modo que a depressão a angústia a frustração vai crescendo entre os adolescentes e até mesmo o suicídio porque eles olham para os adultos e veem os adultos andando desesperados através de uma busca intensa desesperada pela felicidade e eles também começam a buscá-la e quantos vão atrás de uns comprimidos vão atrás de umas injeções vão atrás de um cheirinho para ver se consegue essa felicidade se consegue esse bem-estar mas Jesus está nos ensinando que não existe melhor bem-estar que não existe coisa que dê para você maior paz maior alegria maior felicidade maior lonjura maior largueza do que poder dizer eu estou no centro da vontade de Deus eu estou onde Deus quer que eu esteja eu estou fazendo o que Deus quer que eu faça eu estou indo onde Deus quer que eu vá e quando você está seguro de que por causa do amor de Deus o que ele quer para você é melhor do que você pode querer quando você está seguro de que a vontade de Deus para você é melhor do que a sua própria vontade e você percebe qual é a vontade de Deus para você então você pode dizer que você está no lugar onde o senhor derrama a bem-aventurança onde o senhor derrama a felicidade sobre a sua vida pense nisso tome algumas decisões hoje tome não venha essa conferência passei coma compre livros e vá embora do mesmo jeito por favor faça alguma mudança na sua vida sobretudo pare de correr atrás da felicidade e busque o reino de Deus como a prioridade da sua vida eu não acho que isso é fácil quem quiser ser meu discípulo negue-se a si mesmo olha não vou nem falar as outras coisas que são mais difíceis do que essa ainda negue-se a si mesmo que luta eu tenho há algum tempo eu aprendi como parte do meu devocional fazer a oração do Getsemane aba pai tudo é possível para ti passa de mim esse cálice todavia não seja feita a minha vontade seja feita a tua vontade Jesus repetiu umas trezentas e tantas vezes isso em três horas orou 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 essa oração alguns crentes são contra repetir a oração essa palavra eu já usei não posso mais usar a bíblia Jesus fala contra vãs repetições você precisa aprender a orar sem cessar e orar sem cessar muitas vezes é repetir com intenção com verdade suspirar a mesma oração horas a fim desejando e eu tenho aprendido a dizer Senhor não seja feita a minha vontade mas a sua vontade e a hora que eu abro o olho da oração depois de um tempão de orar assim eu já estou querendo fazer minha vontade de novo e aí eu tenho que voltar lá e dizer Senhor que não seja feita a minha vontade seja feita a tua vontade qual é o teu querer qual é o teu desejo os teólogos discutem e debatem muito sobre a vontade de Deus e cada um dá um nome mais bonito para um tipo de vontade de Deus eu só conheço um tipo de vontade de Deus que pode nos afetar é a vontade manifesta de Deus ou seja se Deus como eu costumo dizer para os garotos se Deus te deu um ovo um pouquinho de sal uma colher de manteiga e uma frigideira qual será que é a vontade dele vontade manifesta de Deus é tudo que te vier a mão para fazer faz-o conforme as tuas forças vê quais são os talentos que você tem quais são os recursos que o Senhor já te deu o que ele já colocou na sua mão e viva de acordo com isso viva de acordo com o que Deus está te dando e hoje o Senhor está te dando essas bem-aventuranças e está te dizendo busque em primeiro lugar o reino de Deus quero terminar desafiando você primeiro a diminuir o seu afã pelo bem-estar vamos ver aqui se você tem coragem quantos confessam que tem andado ansiosos pelo salário pela casa pelo carro pela roupa pela comida quantos andam ansiosos por isso deixa eu ver o que eu vou comer o que eu vou vestir quantos será que eu vou ganhar e quantos gostariam aqui hoje de colocar isso de lado de deixar de lado essa ansiedade de parar de se preocupar com isso quantos querem parar de se preocupar com isso então pare de se preocupar ocupe a sua mente com o reino de Deus ocupe a sua mente com outra coisa deixe essa preocupação de lado vá trabalhar sem preocupação Deus proverá faça faça o que tiver a mão pra fazer conforme as suas forças mas sem preocupação sem ansiedade faça isso segundo desafio que eu quero te fazer é que o reino dos céus precisa aumentar sobre a sua vida Deus precisa governar mais você tem crente que diz assim eu vou fazer a vontade de Deus aí no primeiro dia Deus não falou nada e Deus fica esperando pra ver se você vai fazer a vontade dele mesmo segundo dia ele não falou nada terceiro dia ele não falou nada está dormindo lá no fundo do barco e aí você já começa a querer fazer as coisas da sua vontade espera por ele espera no Senhor espera pela direção de Deus espera por aquilo que Deus está fazendo espera no Senhor deixa que ele governe a sua vida não se atravesse na frente do Senhor não faça como Saúl não vá querer oferecer sacrifício antes do Senhor porque melhor do que sacrificar é obedecer é fazer a vontade dele é deixar ele governar o seu reino deixe o reino dos céus aumentar sobre a sua vida quantos querem que o reino dos céus aumente sobre a sua vida quantos vocês querem que o senhor governe o seu casamento a educação dos seus filhos o seu trabalho governe até a sua oração o eu vou falar agora Senhor nós não sabemos como devemos orar mas o espírito governa até mesmo a nossa oração deixe-se governar pelo Senhor fique à disposição dele faz comigo Senhor o que o Senhor quiser o teu desejo deixe aumentar o reino dos céus sobre a sua vida e finalmente ainda duas coisas primeiro divida o reino dos céus com outras pessoas é interessante que muitas igrejas estão tão preocupadas com o bem estar das pessoas que elas começam a fazer um monte de coisa que não é necessário ai os pobres ai os injustiçados ai os refugiados então elas começam a fazer uma porção de coisas menos aquilo que é importante que é dizer para as pessoas que só são bem aventurados aqueles sobre os quais Deus governa e quando nós deixamos de pregar o reino dos céus você pode fazer tudo mais e nada vai funcionar divida o reino dos céus com outras pessoas digam para as outras pessoas que aquilo que pode trazer felicidade é o reino dos céus e finalmente o vazio que nós temos a solidão que o ser humano tem suas necessidades angústias desejos a vontade de ser feliz somente pode ser respondido com o reino dos céus essa é a nossa evangelização é contar para outras pessoas que Jesus veio para reinar sobre a vida delas para governar a vida delas essa é a mensagem que esse mundo precisa ouvir eu disse eu fiz quatro desafios para você fui perguntando e vocês responderam eu quero agora convidar você a orar sobre isso a colocar diante de Deus o que você aprendeu para que você possa praticá-lo curva a sua cabeça onde você está e ore ao Senhor nesse momento confesse ao Senhor a sua busca pela felicidade e diga ao Senhor Senhor eu aprendi hoje que eu devo buscar o reino dos céus pois bem aventurados são aqueles para quem é o reino de Deus esta mensagem foi gravada durante o evento da consciência cristã e faz parte de uma série de outras mensagens que estão disponíveis no bless uma plataforma de estudos bíblicos focada em te auxiliar na sua jornada de fé acesse o link que está na descrição e saiba mais tchau tchau Obrigado.